21 presos da área da triagem do Instituto Penal Antônio Tridade e Pate, localizado no quilômetro 8 da rodovia BR-174, realizaram um tumulto na tarde deste sábado 5 de janeiro. Segundo o secretário executivo adjunto de Estado de Justiça e Direitos Humanos, Sejuiz Coronel Bernardo Encarnação, houve dois conflitos na unidade. Pela manhã, houve uma briga entre presos, mas logo foi resolvido. E à tarde, o tumulto durante o horário de visitação. Cerca de 44 policiais da ROCAM e Choque foram acionados para conter a confusão. De acordo com familiares, durante a confusão houve feridos. A gente entrou umas 9 horas da manhã. Aí quando a gente chegou lá dentro, foi umas 10 horas da manhã, começou. Aí um preso estava gritando lá de fora, lá para dentro da triagem, estava gritando. Aí os meninos foram saber o que foi, aí estava furado na cabeça e na costela dele, que ele ainda continua furado até agora, não teve nenhuma assistência a ele. Durante a revista, policiais apreenderam duas pistolas, 12 munições intactas, ferramentas, dois cordões e arma de fabricação artesanal. Ao todo, a operação durou 5 horas. A Sejuiz irá abrir uma sindicância para averiguar a entrada do armamento. O barato ouça. O barato ouça. O barato ouça. O barato ouça. Tchau.